Olá, sejam bem-vindos ao Esporte Grupo Independente. Não te esquece, te inscreve no canal. A gente quer falar agora sobre o jogo do Grêmio contra o Bahia na próxima sexta-feira. Tem arbitragem definida e tem presidente do Grêmio dando declarações fortes. Entre elas, fomos prejudicados de uma maneira violenta pela arbitragem no empate em 2x2 com o Flamengo. O presidente reclama que Jonathan Roberts não deveria ter sido expulso. E ele até vai além. Ele disse que não cabia nem cartão naquele lance de interpretação para cartão. E como ele já tinha o primeiro cartão, recebeu o segundo, foi expulso pelo árbitro da partida, o Braulio. E para o jogo contra o Bahia, ele dá uma declaração à rasa quarteirão. Eu tenho medo da arbitragem contra o Bahia, Felipe Schmidt. Até porque, Moisés, o Bahia, há poucos dias atrás, fez uma forte pressão para cima da arbitragem, né? No confronto entre Bahia e Flamengo, que provavelmente o Flamengo até sairia com a vitória, até o jogo terminou 3x0. E com razão, porque o pênalti não foi. Com razão, a reclamação, ela foi justíssima, né? Problema do juiz, do Vinícius. Exatamente. Porque o Elmo, que está no VAR, ele chama e fala que não teve toque de mão. O VAR fez a sua parte. Exatamente. E ele tentou ainda, em alguns momentos. Ele levou até o fim, né? Todos os ângulos que foram possíveis ser mostrados naquele momento ao árbitro, foram mostrados. E ele, mesmo assim, acabou não dando a possibilidade do VAR crescer muito na briga. E aí foi lá e acabou marcando o pênalti. Então, o Bahia, eu não tiro a razão do Bahia da reclamação. Mas se a gente for pegar os últimos jogos, Moisés, a sequência que vem acontecendo de erros em jogos do Grêmio é muito maior. Acho que o Grêmio está sendo muito mais prejudicado que o Bahia. Atlético Mineiro, América Mineiro. E aí o presidente do Grêmio, claro, se aproveitou da situação do Bahia ter reclamado num dia e no outro ter sido beneficiado, né? Na arbitragem contra a partida contra o Cuiabá, que o Klaus apitou. Aí o presidente acabou. Bom, alertou os gansos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem. Vamos deixar muito claro que a gente não está gostando do que está acontecendo. E eu repito, acho que o Grêmio passa as dificuldades que passa, um pouco pela arbitragem também. Mas a gente não pode esconder de que dentro de campo o Grêmio também está plantando aquilo que... Está colhendo o que plantou, né? Isso é uma coisa, com certeza, 100% certa. Esse um pouco, Filipinho, se tivesse sido um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, seriam daqui a pouco três pontos. E três pontos na Pindaíba que o Grêmio faria uma diferença gigante. Hoje um ponto pode fazer a diferença. Por isso que o resultado do Grêmio com o Flamengo em 2x2, ele foi muito ruim. Mas ele poderia ser terrível. Porque esse ponto, ele ainda... A gente pode analisar, porque se falava que, de repente, o Grêmio precisaria de um empate e o restante de vitórias, o empate veio. Só que agora a margem de erro do Grêmio é zero, né? O Grêmio não pode mais errar. Porque a ideia era fazer os três pontos contra o Flamengo, descaracterizado, pensando já na Libertadores da América, e ter a possibilidade, então, de se errar, errar um pouquinho mais para frente. O Grêmio já queimou toda a possibilidade que ele tinha de vacilar. O carioca de 38 anos, Bruno Arleu de Araújo, apita a Bahia e Grêmio, às 19h na sexta-feira. Eu tenho uma relação aqui de jogos. Ele apitou já 11 no Campeonato Brasileiro. Bahia 3, Santos 0 no dia 29 de maio. No dia 20 de junho, Bahia 0, Corinthians 0. No dia 26 de setembro, Inter 2, Bahia 0. E no dia 10 de outubro, o único jogo do Grêmio que ele apitou. Santos 1, Grêmio 0. A recordação é a pior possível. Mas não foi por ele, né? Eu acho que nesses jogos aí, a gente não tem como condenar. Inclusive, acho que a comissão de arbitragem, pelo menos, está acertando nesse ponto. Em colocar aquele árbitro que vive o melhor momento hoje no futebol brasileiro, talvez ao lado do Voadem, que foi no ano passado. Ainda, final do Campeonato Brasileiro desse ano, escolhido o melhor árbitro da competição. Então, o Voadem está sempre num bom momento, pela qualidade técnica que tem. O Daronco é outro e o Bruno está aí nessa leva. Então, acho que como os dois não podem apitar porque são gaúchos, se buscou essa terceira alternativa, que é muito boa, que é o Bruno Arleu de Araújo, que eu gosto bastante. E tem um número aí que me decepciona, né? O número de partidas que ele fez até agora no campeonato. Com tanto juízo em fase ruim, né, Filipinho? Daqui a pouco, o Bruno Arleu, que é um dos melhores, apitou somente 11 no Campeonato Brasileiro. É pouco. Então, é realmente lamentável. Por isso que a arbitragem brasileira se encontra nesse momento. Porque ela dá margem para muito bafafá. Ela dá margem para sorteio. Tem que apitar os melhores, Moisés. Se tu é o melhor, tu tem que apitar. Se tiver que apitar as 38 rodadas, o melhor árbitro tem que estar apitando. Ah, mas tem que dar chance para os outros. Para os outros errar, como estão fazendo? Se bota os melhores. Se os outros querem apitar, que busque um aperfeiçoamento, que busque qualidade e que busque ser mais justo dentro dos jogos. Então, vai te inscrevendo aí no nosso canal Esporte Grupo Independente e não te esquece, ative o sininho. Valeu, Filipinho. Valeu, um abraço.